Opa, olha eu aqui, meu Brasil brasileiro, pela primeira vez no Congresso Nacional, que alegria, que felicidade. Viemos até a Capital Federal para fazer um balanço do ano de 2008, uma retrospectiva com os nobres deputados e senadores. O que eles acharam do ano? Será que foi proveitoso para a política nacional? O que você achou? Bom, eu não sei, mas o que eles acharam você vai saber agora, não sei o que é ser. Você não é o Severino Cavalcante, não, né? Eu imito ele. Você imita ele? Sim, eu imito ele. Então deixa eu guardar minha carteira aqui, velho. Cuidado. Falou, Severino. Vai que ele pega meu mensalinho aqui, eu fico sem nada, bro. Se você desse uma nota para o Senado e para o Congresso esse ano, qual seria? Zero a dez. Dez, eu trabalho no Senado. Ah, muito bem, tá empregada para sempre, viu? É isso aí, pessoal, aqui é bem verdadeiro. Meus nobres colegas estão me apupando porque o Guido Mantega foi embora. Eles acham que o Guido Mantega foi embora porque eu cheguei, velho. Foi culpa minha. É lógico, ele foi culpa sua. Sério? Há horas esperando o menino. Ele me viu e foi embora. Pô, ele soube que o CQC estava aqui e se mandou. Não acredito, é sério isso? Acredito, é sério isso. Você acha que o ministro pode ter ido embora só porque a gente fez? Ai! Não, imagina. O ministro gosta de ouvir o programa de vocês, ele já me falou que ele gosta do CQC, gente. A reforma tributária foi para o Brasileiro ver? A reforma tributária é boa. Muito boa para o Brasil. É muito boa? Aí qualquer MP pode mudar a qualquer momento. É verdade isso, tá vendo? Diga uma coisa, o que o senhor achou da reforma tributária votada em pleno jogo do Brasil ontem? Olha, foi uma forma de... A reforma tributária foi votada em pleno jogo do Brasil e se você pegar a cena, o presidente e o relator estavam diante de tiradentes. Era uma tentativa de enforcar o povo brasileiro. Essa reforma tributária cobra imposto até de morto, inclusive os que não nasceram. Sério, então eu não vou nem pensar em fazer um filho. Eu acho que não nasceram. Não, você já sabe que ele nasce devendo imposto. Qual foi a melhor lição que você aprendeu com o nosso assessor de imagem? Quer falar tudo tranquilo, senhor? Tudo tranquilo, sou preocupado com os problemas. Só isso que a gente vai falar da reforma tributária. Prometo que a gente não é mais falar de reforma tributária. Obrigado, João. Parece que ele tá ocupado, tá ali no telefone. Desculpa interromper, senhor deputado. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Alegria é nossa. Tudo bem contigo? Tudo, 100%. Tudo tranquilo? Tranquilo. Se não fosse a reforma tributária, que eu tô até aqui, que trabalho com ela, mas o restante tá tranquilo. Eu aprendi que as pessoas precisam respeitar as outras, não podem mentir. Eu acho que vocês estão fazendo, esse assessor de imagem, o senhor faz a função do mal político, aquele que mente, pra poder ganhar o voto. Eu achei péssimo o seu assessor de imagem, eu acho que deveria melhorar a imagem dele. Tem muito político assim. Ele não gostou do nosso assessor de imagem, mas que ele usou as dicas, ele usou, velho. O senhor tá há muito tempo na política, a gente tá fazendo um balanço sobre o ano de 2008. E a gente sabe que em tempos de crise é importante economizar. A gente tem uma ideia de como economizar 5 bilhões de reais pros nossos cofres. Fazer com tantos outros países e cortar o salário dos vereadores. Só uma ajuda de custo. O senhor não é mais vereador, não tem problema. É isso aí, Marco Maciel. Excelente. Muitas comissões parlamentares de inquérito? Não, não, não. Comissão nenhuma. Parlamentares de inquérito, CPI. Comissões, parlamentares de inquérito. Atrasaram a vida do nosso congresso, senhor? Não, ajudaram. Um dos termômetros de produtividade do congresso são as propostas de emenda constitucional, as PECs. Sabe quantas foram votadas este ano? Apenas duas. Tudo isso porque tivemos excesso de medidas provisórias, que deixa o país estagnado, mais longe do desenvolvimento. Por que a gente só teve duas PECs votadas este ano? Duas PECs? Porque PEC é mudança da Constituição. Quanto menos mudar, melhor. É mesmo? A questão deve ser perene. Deve ser perene, então, deixar de 88, como tá, então? Não, não como tá, mas de vez em quando mudar. Não é mudar todo dia, nem muitas vezes. O que significa apenas duas PECs terem votadas num ano ou só? Significa que nós estamos indo atrás do que o governo, no poder executivo, determina e manda. Ou seja, o Lula tá mandando muito. O Lula tá mandando muito. Usando muitas medidas provisórias, mais do que deveria. A gente não pode fazer uma medida provisória acabando com as medidas provisórias? Seria ótimo. É que quem edita é o poder executivo, ele não fará isso. O Lula tá mandando muito, presidente? O executivo manda muito. O que você acha? Você acha que o presidente Lula realmente tá com muito poder? Porque as MPs acabam fazendo com o que isso? Dá, dá muito poder ao presidente. Às vezes eles usam erradamente, como agora na MP da filantropia, que acabou virando pilantropia, que o presidente do Senado rejeitou. Me dê uma boa notícia. Acabou mesmo o nepotismo aqui? Eu acho que acabou. Pode ser. A certeza? Não, a certeza de que mesmo quem estiver fazendo tá fazendo muito constrangido e não vai fazer por muito tempo. O senhor que é um dos líderes do PT no Congresso, o senhor acha, como muitos congressistas falaram pra gente, que o presidente Lula mandou demais com as medidas provisórias esse ano? Não, acho que pra governar precisa lançar mão de medidas provisórias, qualquer governante lança. Você acha que a crise surpreendeu o Brasil? A crise de produtividade do nosso Congresso? Eu acho que nós produzimos matérias aqui importantes na área da segurança, na área da educação e por aí vai. Pra finalizar, quem te ensinou toda vez que faz uma pergunta o senhor responder com essa efusividade pra câmera? Não, a câmera tá aí com uma luzona dessa, eu tenho que focar. Genuíno, como é que foi a reforma ontem, Genuíno, Genuíno, Gegê? Caramba, velho, eu tentei em todos os apelidos. O que que é mais fácil? O nosso Congresso melhorar no ano que vem ou o Genuíno falar com a gente? Eu não sei se o Genuíno fala, mas o Congresso melhora, nem que seja na marra. O senhor sabe que ano que vem a gente vai estar aqui pra cobrar, né? Ok, pode cobrar. Valeu, senador, muito obrigado. Como diria Marcelo Taz, eles estão à solta e nós estamos atrás. Tchau. É, meus queridos, ó. Olha aqui. Só pra atualizar como é que tá a coisa no Congresso, hoje mesmo, Paulinho da Força escapou daquela CPI do BNDES que tava metido. Começo de ano, começo de ano. A gente já abriu, a gente já esqueceu desse negócio. Mas vamos fazer justiça que uma lei foi aprovada, uma lei muito bacana, a lei pelo fim do nepotismo, certo? Certo. Você gostou dessa lei, Marco Luque? Adorei. Fim do nepotismo? Adorei. Se eu soubesse o que é isso, tava ótimo. Nepotismo, contratação de parentes sem concurso. Eu acho que tinha que ser mais abrangente a lei do nepotismo. Eu acho que filho de político, por exemplo, não poderia fazer uma série de coisas. Por exemplo? Por exemplo, música. Você não acha? Acho que a única maneira que a gente tem de calar o supla. Eu acho. Deus te ouça. Atenção. Deus te ouça. Olha só. Olha a atenção. O que vai acontecer? O que vai acontecer?